Oi gente, vamos brigar? Briga soltinha da imprensa Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelaro, seja muito bem-vindo aqui nesse canal Se não é inscrito, já se inscreve Deixa seu like e ative as notificações Pra receber todos os meus vídeos, babei agora aqui Me segue nas redes sociais que é Tu e o Rodrigo Maelaro, tirando o Twitter que é Rô Maelaro, mas eu não entro, é muita toxicidade Ai, ai, perdão, perdão Estão preparados pra treta? E lá vamos nós? Puta merda, a gente não pode parar um segundo Que já tem treta, né? E sempre a imprensa mexicana trazendo coisa aí E Zaringadu se chamou muita atenção lá na imprensa Mexicana, brasileira, de vários países na verdade Porque ela tá participando do 2000 Pop Tour Onde ela se juntou com alguns Famosos artistas Pra fazer um show com músicas Dos anos 2000 Só que essa notícia vem logo depois Uma semana, acredito eu Da própria imprensa mexicana Desmerecer a Dulce Dizendo que ela apareceu em uma nota ou outra Enaltecendo a Anaí, enfim Causando essa rixa feminina Essa questão de Dulce e a Anaí Que eles fazem questão de sempre retomar Além de sair na Vogue Que é uma revista de moda bem importante Ela foi chamada de a voz principal do RBD E aí que deu o shabu A alegação tão polêmica foi feita pela Exa FM Vídeos onde interpreta Soloquera tem silêncio Trás de mim Progressar Tequando a voz principal do grupo RBD canta com seus companheiros de turnê Pati Cantu, Kalimba, Motel, Bacillus, Kudai Nick Klan, Fonilu E a Hiri Peewee Se somam 30 milhões de visualizações E isso está ligado aos fãs Que sentiram falta de sua voz Na live Seja Aparecer Na qual não poderia estar Por conta de sua gravidez Observa a publicação Isso é verdade A gente sentiu muita falta da Dulce Na live Seja Aparecer Fez bastante falta Na verdade os seis são muito importantes No projeto RBD O Ponte também faz falta Mas falando ali de voz e tudo mais Claro que a voz da Dulce fez muita falta Só que além disso Ela cantou com arranjos originais Ela entregou várias músicas do RBD Entregou um vocal impecável Além de também trazer alguns figurinos Caracterização de Roberta Pardo Então isso quebrou o coração de todos os fãs Como eu falei isso causou uma briga na internet Aí entre os fãs Porque nunca se teve de fato um líder no RBD Claro que ela arrasou, chamou muita atenção Mas os fãs já começaram a brigar Você que é pior Você que tá levando e trazendo Cara, é verdade Todo grupo tem um líder Ou quase todo Sei lá, o RBD é um caso de um grupo Talvez no começo ali tivesse um porta-voz Mas quando começa a caminhar Sem ser com o Rebelde Como o RBD Isso se torna muito democrático A gente pode ver ali em várias entrevistas Todos eles tendo espaço Todos eles opinando Todos eles podendo falar Todos eles sendo entrevistados igualmente E isso vai se democratizando cada vez mais Até o final do grupo Em qualquer raça, color, religião Todos somos jovens que buscamos amor Que temos problemas Que às vezes nos sentimos tristes Mas é óbvio que existiam alguns protagonistas Em Rebelde Por exemplo, Mia Miguel Não é nada Eu só tava explicando o Tom Quixote pra ela Não, claro A Mia é boba E não se dá conta de nada, né? Roberto e Diego Eu? É você Porque eu tenho que cuidar da Mia Se eles estão brigados Esquece a banda, Dieguinho Esquece os shows As turnês Tudo Até as bruacas Ouviu, hã? Não que Giovanni e Lupita Não fossem importantes Só que a história Meio que girava Em torno desses casais Tipo, tudo meio que Essas três temporadas Giram em torno desses casais, né? Tanto que na versão original A Lupita mesmo Ela é embora São só quatro protagonistas Enfim Então, claro Que eles têm importância Ali em torno desses dois personagens Mas, cara Todo mundo queria ser A Mia ou a Roberta Todo mundo queria ficar Com o Diego Ou com o Miguel Enfim Eram os quatro protagonistas E falando de RBD Cara Não sejamos hipócritas É claro que Anaí e Dulce Tinham um destaque O Christian tinha um destaque Ali pra parte dos meninos, né? Cantando Porque é o que mais cantava E a Dulce e a Anaí Elas tinham muito mais músicas Elas tinham muito mais partes Nas músicas que elas cantavam E enquanto a Dulce Ficava fazendo a base A Anaí ficava solando A Anaí ficava A Anaí solando A Anaí ficava solando Ela ficava dando aqueles agudinhos Os gritinhos dela e etc Então as duas tinham muito destaque A Maite mesmo Não desmerecendo, claro Mas ela mesma Já chegou a falar sobre isso Ela só chegou a ter um single Em pesar de descer Que ela teve a música dela ali Que levou o nome do CD Que ela teve um videoclipe gravado E tudo mais Mas ela não tinha tanto destaque Hoje, falando de Maite Ela é uma Já falei várias vezes isso É a carreira musical De maior êxito Na minha opinião As melhores músicas e tudo mais Não só na minha opinião, né gente? Convenhamos Mas na época do RBD Cara, sim Tinha ali uma questão Mais voltada pra Anaí e Dulce E isso é inegável Não sei se pelas personagens também Isso é inegável Talvez porque elas já tivessem Mais tempo de carreira Talvez porque elas já tivessem Mais experiência cantando Não sei Por que o Pedro gostava mais delas? Não sei Mas alguma coisa existia O famoso arroz e feijão Que a gente fala, né? Elas são ótimas separadas Mas elas são perfeitas juntas O que eu quero dizer é Na ausência de qualquer uma delas duas Em qualquer show Era muito gritante a diferença Você sentia muito Porque como eu falei A Dulce segura muito nas bases Todas as bases das músicas do RBD E a Dulce tipo Ela vai muito bem na nota Ela é muito afinada e tudo mais Então você sente muita diferença ali Tanto que a gente ouvindo ela No 2000 Pop Tour Parece que tava todo o RBD Porque ela tipo É a base do RBD Enquanto isso Quando E a gente pode ver isso Nos vídeos do 2000 Pop Tour Tem a parte dos gritinhos da Anaí Em este coreano, por exemplo Todo estádio fez No caso não é um estádio, né? Como que chama aquilo? Toda a arena fez O gritinho da Anaí Ou seja As duas juntas Elas são muito impecáveis Elas são muito necessárias Então sim Sente-se muita falta E os fãs acabam fazendo Até a parte das duas Quando elas não estão 30 milhões Esse foi o número de reproduções Que Dulce Maria atingiu Ao publicar os vídeos Da turnê em suas redes sociais Primeiro ela compartilhou Um vídeo cantando a Anaí Já ultrapassando 11 milhões de views Também chamou muita atenção Uma outra publicação Que mostrava Que ela usaria o cabelo vermelho Assim como Sua personagem Roberto Usava em Rebelde O mais importante É que ela está trazendo Uma nostalgia incrível A questão é Que essa mesma imprensa Que uma semana Está detonando ela Na semana seguinte Está elevando E vai fazer isso Com os outros RBDs também E aí vai se criando Uma rixa entre elas Desde a época De Mia e Roberta E que os fãs Compram isso, cara A gente está em 2022 A maioria com mais de 30 anos Nas costas Ainda brigando Para falar qual que é melhor Qual que é pior Tipo, pelo amor de Deus Algum dia Que te habsetar E na segunda Tem nuvem No eligen Seg intricatório Nunca imaginai Sentirás Que me amobla Entendido En mówido Agora Enfim, me fala aí qual que é a sua opinião em relação a tudo isso E um PS pra gente finalizar o seu Ulisses Na próxima, não deixa tirar máscara